Alô, batidão, estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Na salicazinha, salicazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salicazinha, salicazinha Bum, 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 bum Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum Alô, batidão, estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho Rabeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum Na salinha sozinha, salinha sozinha Bum, 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 bum O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinciazinha, salinciazinha Na salinciazinha, salinciazinha Alô, batidão estrada, alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinciazinha, salinciazinha Na salinciazinha, salinciazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na salinciazinha, salinciazinha Bom, 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 bom Nós salimos a zinha, salimos a zinha Bom, 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 bom